Bem-vindos, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma condição médica conhecida como a síndrome de Guillain-Barré. Esta é uma doença rara, mas séria, que afeta o sistema nervoso periférico. Vamos explorar os sintomas, causas, diagnóstico e tratamentos disponíveis. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo informativo e educativo. Agora vamos mergulhar no universo da síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré, muitas vezes abreviada como GBS, é uma condição autoimune na qual o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente os nervos periféricos. Esses nervos desempenham um papel crucial na comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Quando são danificados, ocorrem sintomas que podem variar de leves a graves. Sintomas Os sintomas comuns da síndrome de Guillain-Barré incluem fraqueza muscular, formigamento, dormência e, em casos mais graves, paralisia. A progressão dos sintomas geralmente ocorre rapidamente e pode atingir seu pico em poucas semanas. Causas A causa exata da síndrome de Guillain-Barré ainda não é completamente compreendida. No entanto, muitos casos começam após uma infecção viral ou bacteriana, sugerindo que o sistema imunológico pode ser desencadeado erroneamente durante a recuperação. Diagnóstico O diagnóstico geralmente envolve exames clínicos, histórico médico, análises de sangue e testes de condução nervosa. A identificação precoce é crucial para um tratamento eficaz. Tratamento Não há cura específica para a síndrome de Guillain-Barré, mas existem tratamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas e acelerar a recuperação. Terapias de suporte, fisioterapia e, em casos mais graves, ventilação mecânica podem ser necessários. Em resumo, a síndrome de Guillain-Barré é uma condição séria que requer atenção médica imediata. Se você ou alguém que você conhece experimentar sintomas como fraqueza muscular ou dormência, é crucial procurar assistência médica rapidamente. Espero que este vídeo tenha sido informativo. Se gostou deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares, e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Fiquem bem e até a próxima!